O que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho Ele sai cedo e a mulher fica a dormir Chega a tardinha e ela tem que sair Ele pergunta para onde é que ela vai E ela diz, vou à casa do meu pai Que coisa estranha e ela muda, está diferente Quer dar-lhe um beijo, ela diz que está doente